Mais uma canção vai pelo espaço agora Outras partirão pelo tempo afora Contas do rosário da minha saudade Folhas do diário da infelicidade São retalhos da alma as minhas canções Contam as agruas de dois corações Pedaços de céu Nesgas de luar Vão nesta canção Que eu fiz pra te ofertar As minhas canções São todas tão iguais Tristes orações Sempre sentimentais São restias de luz Poemas de dor Trechos do romance Deste pobre amor As minhas canções São gotas do meu pranto Das desilusões De ter te amado tanto São queixas do boêmio Triste sonhador Que deseja por prêmio Só o teu amor Que deseja por prêmio Só o teu amor